Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês uma jaqueta de couro que eu desenhei e pintei. Eu tirei uma inspiração de uma foto que eu vi no Instagram. Eu gostei muito e eu decidi fazer essa jaqueta para mim. Essa aqui é de falso couro. Então são recordações no caso do Minhas e do meu marido, por exemplo, a música que ele entrou na igreja, a nossa casa, tem rosas e corações espalhados, né? As de anjo, que eu gosto muito, Love, no caso escrito em inglês. O pão de açúcar, porque foi aonde ele me pediu em casamento. Rosa, uma rosa que ele me deu no nosso primeiro encontro, nossos filhos. E tem aqui também, eu desenhei tipo uma flor em formato de coração desse lado de cá. E desse lado de cá também tem corações. Eu vou aqui virar a jaqueta para vocês virem, verem no caso do outro lado. Aqui a Mrs. Wood. Eu sou chamada aqui nos Estados Unidos de Mrs. Wood. Eles chamam a pessoa pelo sobrenome. Aqui está a música que eu entrei na igreja, do Caetano Veloso, que eu adoro. Amor, no caso, é escrito em português. Aqui tem o Santo Antônio. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Acho que agora está melhor. Isso. É porque ele me pediu em casamento no dia de Santo Antônio e nós casamos na igreja de Santo Antônio também. E muitas flores e corações. Tem Love aqui em cima também. Eu gostei, eu achei super interessante. E eu fiz uma para mim. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço grande. Bye, bye.